Música Cores inusitadas, tecidos leves, formas estruturadas, roupas longas, curtas. Essas foram algumas das peças mostradas no desfile Projeta-me 2050, uma odisseia. Música Na edição do Projeta-me na Coro Visão, os acadêmicos do curso de Design de Moda e Tecnologia da Fervale realizaram um desfile. O evento foi promovido pela Associação das Indústrias de Curtume do Rio Grande do Sul, FENAC e Curso de Moda da Fervale. E realizado no dia 1º de outubro. Os acadêmicos utilizam a passarela para pensar a moda da metade do século. Estética, responsabilidade social e cultural são algumas das formas expostas aqui. Pensar o mundo em 2050 reflete diretamente na forma em que a moda vai ser inserida. E foi pensando nisso que os alunos fizeram seus trabalhos. Música Fazer um paralelo entre como será em 2050 as formas das roupas, as modelagens e as texturas, fazendo um paralelo com os anos 50 de como foi. Então eu fiz uma pesquisa e botei as coisas lado a lado, algumas das imagens, que eu pude pesquisar e daí trouxe essas texturas, essas formas, essas cores para as peças aqui do desfile. Eu pude perceber que a gente tem uma ideia dos anos 2050, que seriam peças muito mais estruturadas e peças com formatos assimétricos. E que nos anos 50 a gente tinha uma linha bem diferente, era tudo mais redondo, era tudo mais romântico, tudo com volume e coisas mais fluídas, porém volumosas. Então eu pude trazer para cá e as cores também. Eu trabalhei com a sobriedade do romântico lá dos anos 50 e essa coisa mais clean, que seria essa linha do futuro. Trabalhei essas peças estruturadas com o neoprene, que seria uma relação do futurismo e trouxe o neoprene em cor da pele, que seria essa linha mais romântica. Então eu usei várias ideias, na verdade, que se tem de 2050 com os anos 50 e fiz essa junção. Hoje em dia a beleza, tudo gira em torno da beleza, as mulheres estão apelando para botar silicone, para fazer plástica, é liposperação, é liposcultura. Hoje em dia está uma loucura total em função da beleza. Eu pensei que em 2050 seria tudo diferente, que as pessoas iriam se olhar no espelho, que as mulheres principalmente iriam se olhar no espelho e iam ver que beleza não é tudo, que tem muitas coisas além disso. E em função da beleza eu busquei trazer uma coleção mais despojada, mais leve, como eu acredito que também vai estar muito quente, com tecidos mais leves, mas também não tanto tecnológicos, mas tentei trazer uma coisa assim, um útil uso para as peças coletes reversíveis, short que parece na saia, um vestido que também pode ser um colã, que também pode usar na praia. Como será a moda em 2050? Eu acredito que ela vai se inserir com menos prata e mais cores quentes. Que a gente tem uma visão, e a maior parte dos estilistas e das pessoas em geral tem uma visão achando que o futuro é prateado e que a gente vai ter naves espaciais voando. E eu acho que 2050 ele é diferente para cada uma das pessoas, cada um tem uma história, tem uma trajetória, e dentro da sua história e sua trajetória vai ter um resultado diferente. Foi isso que a gente descobriu. Eu acho que a moda ela vai se adequar nessa diversidade, ela é diversa, então ela vai estar nos possibilitando vários caminhos. É claro que sempre vai ter alguém que vai estar usando prata, que vai estar usando dourado, inclusive a gente brinca agora no desfile com isso. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas vão estar buscando, é um estilo de vida, é conforto de vida, é o retorno à família, é o retorno às coisas mais simples que a gente já vem perdendo ao longo do tempo. Como será o seu mundo em 2050? Acreditamos que o setor couro realmente vai ter todo o destaque, toda a nobreza, é um produto extremamente saudável, e tu pode trabalhar o couro de uma forma fantástica com tecnologia, com respeito ao meio ambiente, uma série de coisas que eu acho que é muito importante ressaltar tudo que tu pode usar em relação ao couro. Ele hoje tem um toque mais macio, ele tem uma série de coisas, ele já fica bem no corpo das pessoas, tinha até manequim desfilando, até mora a praia, nesse sentido, que nós não estamos muito habituados, mas também dá para fazer com o couro. Eu acho que é de grande importância para nós, no setor couro, ter essa oportunidade de interagir entre a indústria e a tecnologia e o centro de informações que é a Fevalle, porque é através dos alunos que nós vamos chegar em 2050. Eu acho que até lá nós vamos ter sapatos muito mais confortáveis, porque hoje ele estraga muito o pé. Então a gente tem que pensar muito no pé, porque o pé é a base do nosso corpo. Então, como nós temos bastante tempo ainda até chegar lá, eu acho que isso vai ser muito importante pensar na base, no pé e no conforto, para evitar algumas lesões, joelho, bacia, que o pé é a nossa base. Então, futuramente nós temos que pensar no sapato, que dê mais o conforto, estabilidade, segurança e evite também algumas lesões. Pensando em respostas de representantes de entidades e da comunidade, é que os alunos projetaram sua moda em 2050. Uma odisseia de criatividade, que unida a uma grande feira como a Corevisão, pode se transformar em oportunidade. A Corevisão tem a proposta de apresentar ideias inovadoras, são novos processos de encurtimento, novos processos, novos tipos de acabamento, e a Fevalle trabalha com inovação. Mas sobre a maneira e a criatividade do pessoal do curso de design de moda, que já há algum tempo criou esse projeto, esse programa do Projeta-me, vinha trabalhando isso e desde o ano passado conseguiu inserir isso na Corevisão. É um evento extremamente significativo para a nossa região, porque além de estimular a indústria local, o setor coreano calçadista, projeta também a questão do design, que nós temos trabalhado muito no sentido de mudar um pouco o perfil das nossas indústrias, que nós tenhamos um pouco mais de valor agregado. Então, nesse sentido, é extremamente importante e relevante o que nós vimos hoje. E, claro, é um orgulho muito grande para a Fevalle, com o trabalho que eles fazem, com a projeção que eles dão à própria instituição. E essa oportunidade que vocês, da Fevalle, a aproximação do meio acadêmico é importante para a Icuçu, para o nosso meio. Um evento que desenvolve e apoia os acadêmicos é muito o princípio da Cristófoli, completando, neste ano, 30 anos de sua fundação e desenvolvimento todo de um trabalho árduo, que não é fácil, se manter no mercado, com qualidade, com produtos que são arrojados. Então, esse é o princípio da Cristófoli, é apoiar o que está surgindo no momento. Em moda se começa todos os dias, como na vida, e isso é muito importante saber. Além do futuro, o Projeta.me 2050, uma odisseia, trouxe magia, encanto e novas perspectivas. Maravilhoso o desfile, inovador, tinha o desfile dos alunos, muito interessante, diferente, a proposta do 2050, né? É interessante, é diferente a criatividade, os trabalhos, as diferenças de materiais que eles trabalharam, alguns trabalharam alguns tecidos leves, outros trabalharam tecidos pesados, e até o couro entrou na composição das roupas, da proposta do ano 2050. Também estiveram na passarela modelos da estilista Lisiane Richter e da Cristófoli. Sempre com temas criativos e inusitados, o Projeta.me ocorre todo final de semestre e busca aproximar os acadêmicos da Fevale com a comunidade e empresários da região. Nesta edição, o projeto, além de fazer essa relação, deixou uma pergunta. Como fazer o Seu Mundo 2050 uma odisseia? Seu Mundo 2050 uma odisseia.